Mas há de ser outra coisa qualquer, que é qualquer coisa como punha os meus lábios. Mãozinhas para cima. Mãozinhas para cima. É isto, tu sabes. O João Paulo sabe. Cristóvão Malheiro no palco, olha assim. Olha um espelho. Dá-me tanto jeito este espelho aqui. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. É dia de festa. Eu vou animar. Mexe o teu corpinho, acerta o passo, vamos dançar. Uma boa festa. Cheia de alegria. Abre-se a garganta, manda um grito e bata magia. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Não tenhas vergonha. Não fiquem a dança. Não fiquem a dança. A dança é bonita. O passo é cifre. Já em paz assim. Ouve este ritmo. Que vem a invadir. Faz o que eu te digo. Põe um sorriso. Vamos curtir. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá-me a voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima. Depois na cintura. Dá uma voltinha, todos enfilarem por e por Mãozinhas em cima, depois na cintura Dá uma voltinha, todos enfilarem por e por Mãozinhas em cima, depois na cintura Dá uma voltinha, todos enfilarem por e por A CIDADE NO BRASIL Nasci em Paris, na região de Paris E continuas a viver em França? Continuo a viver em França Mas a levar Portugal contigo? A levar Portugal comigo para o mundo inteiro Olha, e hoje no nosso domingão, logo à tarde, vamos falar sobre festas populares Para além de subir ao palco, imagino que seja aquilo que o artista mais gosta, não é? Exato O que é que tu sentes falta destas festas populares? Do carinho do público Isso é bonito Dos churros, eu penso sempre nos churros Os churros também, também faz bem Um carinho de choque É uma coisa bonita Um algodão doce Olha, nesta altura em que ainda estamos à espera que os palcos voltem para os artistas Estás a preparar temas novos também? Estou a preparar temas novos Quero agradecer a oportunidade da CIDADE De nos vir a apresentar aqui Há no café também E há a Rede Record Por trabalho e assistência, não é? E há a Academia de Dança Vanessa Silva Por estas meninas Muito bem E vamos sempre trabalhando E nas redes sociais estamos presentes Christophe Malheir Christophe Malheir No café Muito bem Muito obrigado Obrigado E até já Vamos então Obrigado